Fala aí galera, beleza? O meu nome é Leonardo e hoje galera eu trago aqui pra vocês um presente, sim, um presente pra vocês. Pelo canal tá sempre crescendo, já estamos chegando a quase 40 mil inscritos e eu lembro que no começo do canal eu sempre fazia especiais, especiais de 5 mil, especiais de 4 mil, como forma de agradecimento a vocês, né? E hoje, depois de muito tempo sem trazer um especial, né? Eu trago aqui pra vocês um presente, vocês vivem pedindo pra eu construir casas e deixar pra vocês baixarem. Então hoje eu trouxe pra vocês essa casa aqui, gente, eu tô gravando esse vídeo a exatamente 4 e 10 da manhã. Então eu fiz essa casa aqui que vocês estão vendo na tela com muito carinho pra vocês, eu só terminei ela agora, porque eu quero postar esse vídeo ainda no domingo, e eu só terminei a casa agora, eu fiquei a madrugada inteira construindo, porque eu falei, não, eles merecem. Então eu fiz essa casa pra vocês como forma de agradecimento, eu sou muito grato por terem vocês aqui na minha vida. E por a gente tá sempre com o canal crescendo e tá quase perto de 40 mil, isso pra mim ainda é muito surreal. Então eu fiz essa casa pra gente comemorar, ela é totalmente sem conteúdo personalizado, beleza galera? Então ela não tem conteúdo personalizado nenhum. Eu confesso pra vocês que eu tirei os conteúdos personalizados, porque eu acho que eles acabam um pouco com a graça do jogo, eu acho que eles são um pouco artificiais, mas eu amo os conteúdos personalizados. Mas assim, gente, tem muitos objetos que eles meio que bugam o jogo, ou tem muitos objetos que eles são falsos, né, são objetos que não tem utilidade. Então, por isso que eu não gosto muito mais agora de usar conteúdo personalizado. Antes eu amava, né, mas agora nem tanto. Eu gosto mesmo pra decoração e tudo mais, mas o que adianta se você não pode usar os objetos, né? Então eu fiz uma casa pra vocês, como eu posso dizer, com utilidade, assim, sabe? Vocês vão conseguir usar os objetos. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar o link dessa casa aqui embaixo pra vocês baixarem. E pra você que não sabe como é que baixa casas aqui e instala no seu jogo, eu vou ensinar no final do vídeo. Então se você não sabe como instala a casa e tudo mais, aguento aí até o final do vídeo. E agora vem comigo que eu vou mostrar a casa pra vocês. Bom, galera, como vocês viram, a frente da casa era aquela. E agora eu tô mostrando o tempo pra vocês. Quando você entra, você dá logo de cara com a mesa de jantar, né, da casa. E como vocês puderam ver na frente da casa, galera, eu sou um pouco novato ainda nessas coisas de construção. Eu, particularmente, gosto bastante das minhas decorações. Mas em quesito construção da casa, o formato da casa, eu ainda peco um pouco. Eu ainda preciso aprender mais, estudar mais sobre construir casas no The Sims. Mas vocês gostam, pelo menos eu acho que vocês gostam, né, então tá tudo certo. Eu fiz uma casa, assim, como eu posso dizer, bem moderna por dentro. Então eu espero que vocês gostem. Eu fiz ela bem no tom preto e branco, então eu achei que ficou bem legal. Essa aqui é a entrada da casa, né, tem essa sala de jantar aqui, aqui tem uma luminária. Eu fiz ela mais na pegada da nossa casa do Desafio de Sem Bebês. Os móveis são, assim, meio parecidos, né, então porque vocês gostaram bastante daquela casa. Então eu resolvi fazer uma coisa meio parecida. Então aqui ficou a sala com a sala de jantar. E aqui, à nossa direita, temos a escada pro segundo andar. Aí, nessa entradinha aqui, a gente entra pra cozinha, gente. E a cozinha, ela ficou maravilhosa. Olha essa cozinha, que coisa linda. Eu achei que a cozinha ficou muito bonita. Então tem geladeira, tem um lixo aqui. Eu fiz uma cozinha toda em preto e branco também pra combinar com a casa. Tem esse quadro que eu achei maravilhoso. Então é uma casa bem cara, né, uma casa pra um sim que já tá bem evoluído na vida. A não ser que você faça a manha do dinheiro. Então eu gostei bastante. É pra um sim bem rico mesmo. E essa aqui ficou a cozinha. Aqui, a gente tem duas entradas. Uma dá pro escritório e a outra dá pro banheiro. Bom, galera, o escritório ele ficou assim. Eu fiz ele bem na pegada do nosso Desafio de Sem Bebês. O nosso escritório de lá. Porque vocês gostaram muito do escritório. Então eu fiz ele bem assim na pegada mesmo. Eu coloquei essa estante de livro. E na frente coloquei... A mesinha do computador. Eu fiz o escritório preto e branco bem simples e bem moderno. Na outra porta, a gente tem o banheiro, galera. E eu confesso pra vocês que eu tenho um pouco de preguiça de decorar banheiro. Eu não acho muito legal. Mas nesse banheiro eu até que gostei bastante da minha decoração. Então eu fiz um banheiro também preto e branco, assim, bem clean. Eu achei que ficou bem legal. Porque como a gente não tem conteúdo personalizado aqui pra decorar. Pelo menos eu não tô mais colocando os conteúdos personalizados. Eu acho que eu fiz uma casa legal com as decorações que vem no jogo. Então esse aqui ficou o banheiro. E agora eu vou mostrar pra vocês o segundo andar. Bom, galera. Subindo as escadas, você dá de cara com esse quadro aqui. Bem bonito. Porque eu amo colocar esses quadros. Eu adorei esses quadros que o The Sims acrescentou. Então você dá de cara pra esse quadro aqui. E daí você tem isso aqui. Essa é a visão do segundo andar quando você sobe. Tem um bar. E eu coloquei também um piano. Porque eu sei que tem vários aí de vocês que fazem os Sims musicais. Então eu coloquei um piano pra quem... Né? Fizar um Sim musical. E coloquei um bar. Mas também preencher, assim, o corredor que não tinha muito o que colocar. Daí essa casa, ela tem dois quartos, galera. Tem o quarto que tem uma cama de casal. E um quarto da cama de solteiro. No caso, eu imagino que seria do filho ou da filha, né? Esse aqui ficou o quarto do casal. E eu achei esse quarto maravilhoso, galera. Eu achei esse quarto super moderno. Então eu fiz ele também em preto e branco. Eu fiz a casa, assim, bem neutra. Porque pra agradar todo mundo, né? Então esse aqui ficou o quarto. Aqui eu coloquei uma divisória. E do lado dessa divisória tem a penteadeira. Aqui tem o guarda-roupa. E eu também coloquei um banheiro nesse quarto, galera. Um mini banheirinho. Então ele é bem pequenininho mesmo. Mas só um banheirinho pra ter no quarto. Então esse aqui ficou o quarto do casal. Galera, o quarto de solteiro ele ficou assim. Eu amei as cores que eu utilizei no quarto de solteiro. Eu fiz numa cor... Nos tons, assim, mais pastéis. Um verde água, um rosa bem clarinho. Então esse aqui ficou o quarto de solteiro. E eu gostei muito. Acho que tem tudo essa casa, né? Quarto de solteiro, escritório. Então tem uma mesinha de computador aqui com essa luz. Essa vela que eu achei bem bonitinha. Então o quarto de solteiro ele ficou assim. E eu gostei bastante do resultado do quarto. Se vocês não gostarem, vocês podem mudar a cor. Vocês podem mudar os objetos, obviamente. Mas esse é meu gosto, galera. E eu espero que vocês também tenham ficado contentes com esse quarto. E com os quartos da casa, né? Bom, galera. No geral, a casa ela ficou assim. E agora eu vou mostrar o quintal pra vocês. Primeiramente que o quintal ele já começa por aqui. Com essa piscina maravilhosa de L. Porque eu fiz uma piscina gigante. Pros Sims de vocês aproveitarem bem esse calor que tá fazendo. Pelo menos aqui na minha cidade tá fazendo calor, galera. Então como no The Sims ainda não tem estação. Eu presumo que é verão. Então eu fiz uma piscina bem grande pra eles aproveitarem. Então olha o tamanho dessa piscina. Que coisa linda. Ela dá meio que a volta na casa. Eu fiz um quintal com uma árvore. Coloquei aqui umas mesinhas pros Sims de vocês conversarem. Aqui tem churrasqueira. Tem sofazinhos pra eles conversarem. Tem uma banheira de hidromassagem. Então ficou assim. Ó, a piscina, como eu disse pra vocês, dá a volta na casa. Então galera, essa ficou a casa. Eu mostrei a casa inteira pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu fiz de coração. Eu ainda não peguei muita prática de ficar construindo essas casas e tudo mais. Mas com o tempo eu vou pegando. E vou conseguindo fazer uns formatos mais diferentes. Mas até que essa casa ficou com um formato bem diferente. Até que eu costumo fazer, né gente? Eu até que gostei bastante. Então, essa ficou a casa. E eu espero que vocês aproveitem. Bem o presente de vocês. E agora eu vou ensinar pra vocês, pra quem não sabe ainda, como instalar a casa. Então galera, quando vocês clicarem no link que tá aí na descrição, né? Vai abrir essa janela aqui. E daí você vai clicar aqui pra fazer o download. Quando o download terminar, vai abrir essa pasta aqui galera. E você vai simplesmente selecionar todos os itens. E vai extrair para área de trabalho. E daí galera, quando vocês terminarem de extrair, vai aparecer os arquivos aqui. Todos os arquivos que vocês extraíram daquela pasta. Daí vocês vão selecionar todos. Vão copiar. E vão colar aqui na pasta de vocês. O The Sims 4 Tray. O caminho é Documentos, Electronic Arts, The Sims 4. E daí vocês vão na pasta Tray. E simplesmente colam todos esses arquivos aqui. Que vocês extraíram. Eu não vou colar agora, porque eu já tenho a casa, né? Mas é basicamente isso que tem que fazer. E eu espero que vocês tenham entendido como é que faz. Ai galera, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. É que se você não tem todas as expansões. Ou todos os pacotes de objetos do The Sims 4. Não tem problema. Você pode baixar essa casa. Eu usei todos, né? Eu acho que eu utilizei vários móveis de vários pacotes de objetos. Então se você não tem todos, a casa vai ficar incompleta. Mas aí você pode decorar do seu jeito, né? Terminar de decorar do seu jeito. Mas é isso galera. Eu espero que vocês aproveitem bastante o presente de vocês. Comentem aqui embaixo quais tipos de casa vocês querem que eu construa. Uma casa moderna. Uma casa de algum filme. Uma casa de alguma série. E comentem aqui quais tipos de casa vocês gostam. Que daí eu posso estar treinando pra trazer mais tipos de casas pra vocês. Então é como eu disse, né? Se você gosta, assim, de vídeos de construção. Não esqueça de deixar joinha pra mim. Que daí eu trago cada vez mais. Porque, gente, esses vídeos de construções, eles demoram muito. Eu, como eu disse pra vocês, passei a madrugada inteira fazendo. Então eu espero que vocês compensem no joinha. E que vocês gostem e usem bastante a casa. Já que vocês vivem me pedindo. Comentem aqui embaixo também se vocês querem uma casa com conteúdo personalizado. Porque apesar de eu não gostar muito. Talvez vocês gostem, né? Então eu posso estar construindo pra vocês uma casa com bastante conteúdo personalizado. Se vocês têm outras ideias também do que eu posso construir. Tipo academia, um bar, uma balada. Também deixem aqui nos comentários. Que eu vou estar olhando. Porque eu quero as sugestões de vocês. Pra mais coisas pra eu construir. Se vocês também querem alguma série nova. Me deixem aqui. Eu tô pensando em começar do Lixo ao Lixo de novo. Ou o Desafio do Manicômio. Mas eu ainda não tô certo ainda de qual série eu vou começar. Porque, né, gente? São tantas séries legais. E vocês me pedem tanta série. Então eu ainda não tô certo de qual eu vou começar. Mas é isso, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu fiz com todo o coração. Com todo o amor. Passei a madrugada inteira fazendo a casa pra vocês. Então eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de avaliar o vídeo dando um joinha. Caso você seja novo por aqui. Eu convido você a se inscrever. Um beijão. Eu amo vocês. E eu fui. Um beijão.